Olá, pessoal. Boa noite. Hoje, então, estamos na quinta aula do nosso curso, né? Agradeço muito a quem está presente, porque hoje, véspera de feriado, né? Não sei se a gente vai conseguir capturar muitas pessoas, né? Mas, enfim, a aula vai ficar gravada no YouTube do IFSC Região Oeste. Então, hoje, dia 20 de abril, a aula vai ser sobre os artistas do Vale do Itajaí, no século XIX. O curso de extensão é oferecido pelo Instituto Federal Santa Catarina, Campo São Carlos. Ele começou no final de março e vai até início de julho. Então, os nossos encontros sempre são aqui pelo canal do YouTube, né? Do IFSC Região Oeste, às 19 horas. E quem quiser fazer comentários no chat, fique à vontade, mas precisa estar logado para isso, né? E quem quiser receber certificação, alguma declaração, precisa fazer a inscrição no curso, né? Então, os meninos bolsistas vão passar para vocês o link ali no chat. Para quem ainda não fez a inscrição, a inscrição basta fazer uma vez só, né? E sempre a partir das 19h30, a gente vai disponibilizar, então, a lista de chamada para vocês acessarem lá. Colocar o nome de vocês. Para no final do curso, a gente vai contabilizar, quantas vezes vocês assistiram as aulas. E dar a declaração ou certificado. Quem quiser trocar alguma ideia, dúvidas, sugestões e vídeo material, pode mandar para mim, para o meu e-mail, né? Eles vão passar também ali o e-mail institucional. E é uma forma bem bacana de comunicação também, porque eu já recebi alguns materiais, que, aliás, já compartilhei com vocês, né? Através da pasta do Google Drive, né? Hoje, então, a aula vai ser comigo, né? Porque quando eu pensei nesse tema, né? Os artistas do Vale do Itajaí, foi a partir do encontro com o livro, que é um livro sobre a colônia Bumenau. Então, o que ele está disponível lá no Drive, né? Se vocês forem, hoje eu não vou compartilhar aqui a pasta, porque eu vou fazer outras apresentações e depois, com calma, a tempo, vocês podem ir lá no Drive, acessar. Então, os dois tomos do livro, a colônia Bumenau, estão lá na pasta da aula 5, né? Vocês podem acessar. Também lá eu coloquei um texto da professora Sandra Makowiecki, que eu utilizei para pensar um pouco a apresentação de hoje, né? Que é sobre os artistas viajantes e o estranhamento da paisagem. A ilha de Santa Catarina, séculos XVII e XIX. Ela vai falar um pouco, assim, desses artistas viajantes, as características, né? Que antes de começar a apresentar, eu vou falar um pouco desse texto para a gente pensar, né? Esses tantos artistas que passaram ali pelo Vale do Itajaí, o tipo de paisagens que eles acabaram reproduzindo, fazendo, né? E tem também um texto sobre o artista Franz Richard Becker, da Lucinéia Sanches. Então, eu vou explicar para vocês por que eu resolvi falar desse tema, né? Dos artistas do Vale, como que eu encontrei as fontes, de onde surgiu o material, né? Para que hoje fosse realizada essa aula, né? E aí, na segunda parte, assim que eu terminar de apresentar essa aula, eu vou chamar uma convidada especial, que é a Mia Ávila. A Mia, ela é diretora do Museu de Arte de Blumenau. Eu convidei ela justamente para a gente poder falar do acervo, né? Do MAP, e ela está na direção já há muito tempo, há alguns anos. Então, eu vou conversar um pouquinho com ela. E depois a gente abre aí para perguntas, para vocês interagirem com a gente, certo? Então, antes de eu começar a colocar as imagens aqui, para vocês verem, eu vou falar um pouquinho, né? Da onde surgiu essa ideia, da onde tem esse material sobre a região do Vale do Itajaí. Então, eu sou nascida em Blumenau, né? Fiz a minha formação, minha graduação em Blumenau. Então, eu entrei na FURB nos anos 2000, né? E justamente nesse ano, no ano de 2000, ocorreu uma exposição em comemoração em 150 anos da fundação da cidade de Blumenau. E esse livro, e essa exposição é resultado de um trabalho, de uma pesquisa realizada pela Alucineia Sanches. E eu tive a oportunidade de, na época, visitar essa exposição desses artistas, que a boa parte da produção era de pinturas, da primeira metade do século XX, né? Então, quando eu pensei nesse tema sobre os artistas do Vale do Itajaí, eu pensei em chamá-los Cineia Sanches, né? Ela fez esse livro aqui, vou mostrar para vocês. O Olhar no Tempo, lançado em 2000. E é uma pesquisa a partir da especialização dela, né? E aqui, nesse livro, tem algumas imagens desses artistas da exposição. Eu pretendo escanear esse livro e disponibilizar para vocês. Depois, não tive tempo ainda de fazer isso, né? Mas a ideia seria eu falar com ela, né? E dela apresentar, então, essa pesquisa para a gente aqui hoje, né? Só que ela é professora na FURB, enfim, dava todas as noites, então, não foi possível ela estar aqui, né? Mas a gente conversou, ela compartilhou material, então, eu estou compartilhando aqui com vocês. Como é um assunto super importante, não poderia deixar de passar, então, eu resolvi que, não, eu vou ter que dar essa aula, né? Estudei um pouquinho, para poder mostrar para vocês, compartilhar com vocês, o que tem de produção ali do Vale do Itajaí, né? Do período do século XIX, início do XX, né? E como que nasceu a ideia de fazer essa aula? Porque só com esse livro também, só com esse material, né? Não teria subsídio suficiente para essa aula. Então, na verdade, a ideia surgiu, a ideia desse curso surgiu a partir do encontro com esse livro da Colônia Blumenau. Então, eu vou mostrar para vocês que está disponível em PDF, né? Mas eu vou mostrar para vocês o tamanho dele, que é enorme. Aqui. Ele tem o tomo 1 e o tomo 2. Aqui. Aqui. Então, é um livrão que eu não... Quando eu tomei conhecimento dele, eu fui folheando, ele é um livro ilustradíssimo, né? Então, todas as páginas têm imagens. Então, eu fui folheando essas páginas. Eu tive contato com esse livro em novembro do ano passado. E aí, fui tomando contato com essas imagens, vendo que tinha muitas gravuras, muitas pinturas de viajantes, artistas que passaram pelo Vale do Itajaí. E fiquei muito interessada. Eu fiquei muito empolgada quando eu vi esse livro. Eu disse, nossa, isso aqui, agora sim, que dá para montar, né? Efetivamente, um curso para a gente falar da história da arte em Santa Catarina. Pegando um recorte que não seria só de Florianópolis, né? Que são os artistas mais pesquisados, quem circulou mais lá por aquela região. Então, a partir do contato com esse material, que tem mais de sem imagens de trabalhos de artistas que viveram ali, né? Na região, ou que passaram por ali, eram artistas viajantes, né? Então, esse material que me deu um grande impulso para fazer, pensar nesse curso de história da arte em Santa Catarina, né? Porque, na verdade, ele é um livro-arquivo, é um material de imagético, muito rico, né? Então, a partir dele, a gente vai conseguir trançar, assim, relações e buscar outras informações a partir dele, né? E para a gente perceber que como é difícil a gente ter acesso a esses materiais se eles não são publicados, né? Então, não basta também ter um museu que tenha um acervo, mas a gente não sabe que acervo que tem esse museu, se o acervo desse museu não é exposto, né? Então, é muito difícil. Então, a partir do livro, da publicação, ele se torna mais público, né? E aí também deu para perceber que boa parte do material ali produzido, né? Desses artistas, eles estão em acervos particulares. Então, como que a gente entra em contato? Então, é tudo muito humoroso, né? Se a gente for fazer realmente uma pesquisa, e provavelmente os organizadores desse livro levaram muitos anos para poder coletar todas essas informações, né? Então, alguns livros, alguns trabalhos, eles são de acervo público também, né? Que depois eu vou mostrar eles um por um, vocês vão poder vê-los. Então, nesse curso de História da Arte em Santa Catarina, eu fui chamando pessoas especializadas nos temas, né? E no tema de hoje, eu não sou uma pessoa especializada nesse tema, né? Mas, eu sou uma pessoa, sou uma professora, né? E quando a gente monta uma aula, a gente pesquisa sobre, vai achando informações, né? E como o volume de material, ele é muito grande a partir desse livro, então, a busca da fonte, eu não precisei me estender para outros lugares para montar essa aula, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês é um processo de criar uma aula, um processo de pesquisa, né? De que, a partir daqui, eu espero que tenha pessoas interessadas em seguir e seguir as pesquisas ou fazer desse número de fontes, né? Outros trabalhos. Então, quero mostrar para vocês aqui, dividir com vocês esse número de imagens e de produção que teve ali no Vale do Itajaí, né? No século XIX e início do XX. Mas, para isso, né? Antes de começar a mostrar os slides, né? E eu montei também os slides de forma que vocês possam utilizar eles também em um outro momento. Então, são as imagens e as informações sobre aquela imagem, né? Então, ali vocês vão ter cerca de quase 100 obras, né? E saber da existência delas, quem foram os artistas e tudo mais, né? Então, a partir desse material, vocês podem explorar vários outros, né? Mas, antes de começar a apresentar, eu gostaria de voltar um pouco na aula da Sandra e na aula da Ana, né? Sobre paisagem. Então, da Sandra, ela disponibilizou alguns textos, né? Ela ficou super feliz que depois da aula dela, ela até me mostrou, teve um número grande de acessos, de baixar os arquivos, os artigos que ela tem na internet, né? E fruto do, desse curso, né? Das pessoas que estão aqui envolvidas, agradeço muito a todos e a todas vocês que estão acompanhando esse curso, acreditando nele e fazendo ele acontecer, né? Então, a Sandra, ela tem, naquele mundo de material todo lá, de artigos, que é muita coisa, ela tem um especial que eu deixei ali na posta do Google Drive, que é, que se chama assim, ó, Artistas Viajantes e o Estranhamento da Paisagem, Ilha de Santa Catarina, Séculos XVII e XIX. Então, a partir desse texto, eu levantei algumas, destaquei, né, algumas partes interessantes para a aula de hoje, para a gente pensar nesses artistas que a gente vai ver logo mais, né? Então, pensar o artista viajante, né? Que seria aquele que está num lugar novo, que ele se desloca, né? Ele sofre um estranhamento com aquele local, né? Então, principalmente ali no século XIX, né, os artistas que eu vou mostrar para vocês, todos eles eram artistas viajantes estrangeiros, né? Então, eram pessoas que namoravam ali naquele local e, e a partir do contato, né, fizeram, então, ali as suas impressões, seus desenhos, gravuras, pinturas, enfim, né? E também para a gente perceber um pouco que o que aconteceu ali no Vale do Itajaí aconteceu em outras partes, né, do Brasil, então, não foi um fenômeno local, né? está dentro de uma estrutura maior, né, do que o Brasil estava passando na época, né? Então, esses artistas viajantes, eles produziram, então, as primeiras imagens do Brasil, né? Eles foram os responsáveis pelas primeiras imagens sobre o Brasil, né? Então, de levar essa imagem para fora daqui, né? E grande parte deles, né, eram artistas integrantes de expedições artísticas e científicas do século XIX, né? Principalmente no século XIX. E a formação deles, a formação europeia, né? Grande parte vieram da Europa para cá. E a Sandra destaca, no artigo dela, como que há uma diferença da paisagem dependendo do local onde vêm esses artistas, né? Ela fala dos franceses, dos ingleses e dos alemães. Dos alemães, eu destaco aqui que a Ana tinha falado na aula dela sobre o Humboldt, né? Então, ela diz, a Sandra fala no texto, né, ela coloca em nota de rodapé que os alemães, eles foram influenciados por Humboldt, né? Então, eles tinham uma impressão geral da natureza tropical, né? Com todos esses elementos devidamente representados. Então, aquela concha de retalhos, né? Aquela montagem que a Ana falou na aula passada, né? Então, é uma visão ampla, abrangente, que coloca vários detalhes e vão se fazendo montagens daquela... Há uma certa liberdade, né? Na produção dessa paisagem. Ela vai também destacar a questão dos cadernos de campo, né? Então, como que esses artistas faziam essas impressões, né? Os cadernos, eles eram mais práticos, rápidos, né? Então, os artistas colecionavam essas impressões, desenhavam, né? E depois, eles destinavam esses cadernos a essas oficinas de gravadores, né? Então, como a gente tinha falado, ela tinha falado semana passada, a Ana, de que passa por vários processos, por várias mãos, né? Do desenhista, aí vai para o gravador, que vai para o colorista. Então, é uma oficina, né? De impressão, de ilustração. E ela destaca que no século XIX é o século, nesse período, né? Que a paisagem, como vista panorâmica, é o que ganha mais destaque, né? Então, é uma visão do todo, da amplitude. Então, isso a gente vai ver em alguns trabalhos desses artistas ali do Vale do Itajaí, de querer colocar essa paisagem distante, assim, que a gente consiga ter uma visão geral, né? E o século XIX, no Brasil, ele é o mais rico, onde ele trouxe, então, os pintores viajantes, né? Por conta da abertura dos portos e a partir da vinda também da família real no início do século XIX, né? E ela fala, né, que no século XVIII o Brasil não recebeu esses paisagistas devido à política portuguesa de isolamento da colônia. Então, isso vai dar com ênfase no século XIX. Então, esses artistas, eles vão viajar por vários locais do Brasil, né? E no século XIX o maior número de expedições no território brasileiro foi nesse período, né? Que objetivavam alimentar os gabinetes de história natural, né? Seriam os antigos gabinetes de curiosidades e é justamente no século XIX que os museus vão também sendo proliferados, né? Na Europa. Então, essa coisa de exótica do novo mundo, do que está sendo descoberto, sendo levado para a Europa a fim de disseminar e mostrar o que se faz, né? Nesses novos territórios, vamos dizer assim, né? E de Santa Catarina, a Sandra destaca um artista que veio para cá em 1851, o Brigman. Ele chega no Brasil, né? Nesse período. Ele é professor da Academia de Belas Artes de Copenhague, na Dinamarca. E ele foi convidado pelo colonizador de Blumenau, o doutor Hermann Bruno Otto Blumenau. E ele fica, então, em Blumenau entre 1866 e 68, né? Veio especialmente para essa expedição, né? Alemã de retratar, então, a colônia, né? Hoje, eu vou fazer um exercício, exercitar o meu alemão, né? Porque só vai ter, praticamente, artista com sobrenome alemão. Vamos ver como é que eu me viro aqui. Eu fiz um breve levantamento desses artistas que eu vou apresentar para vocês. São cerca de 27 artistas, né? E eu dividi, apesar de que o nome da aula está ali só a produção do século... Como se fosse só a produção do século XIX, mas eu vou mostrar a produção do século XIX, é também da primeira metade do século XX, que teve ali na região do Vale do Itajaí, principalmente na região... na cidade de Blumenau, né? Do século XIX, vão ter oito artistas, né? No século XX, 19 artistas. Então, tem bem mais, né? No século XIX, todos esses artistas, né? Que vieram para cá, e no século XX também, ali, boa parte vieram dessa região da Alemanha, né? E a diferença entre o século XIX e o século XX, esses artistas que vieram do século XIX, boa parte realmente eram artistas viajantes. Eles vieram para cá, ficaram algum tempo e depois foram embora, né? Voltaram para a Europa, principalmente. Enquanto, no século XX, os artistas que emigraram para o Brasil, eles acabaram permanecendo aqui, né? Esses artistas. E outra diferença de técnica é que no século XIX, desses artistas, eu vou falar para vocês, desses que eu vou mostrar, né? A boa parte era um trabalho de gravura, né? Que era bem mais comum. E já no século XX, a pintura, a aquarela, era o que predominava, né? E alguns do século XIX, né? Já tinham a formação em Academia de Belas Artes, do XX também. E só encontrei um que teve a formação no Brasil, que foi o Hans Steiner, que se formou no Liceu de Belas Artes do Rio de Janeiro. E a migração desses artistas do século XX, ela se deu ali nas primeiras décadas, né? Décadas de 10, 20 e 30. E, claro, também, alguns artistas não têm informação alguma sobre eles, né? Então, não sei da formação, de onde vieram, enfim, né? E o que eu achei curioso também é que uma boa parcela desses artistas, eles acabaram estudando na Academia de Belas Artes de Munique, que é a academia, falando um pouquinho da minha pesquisa, né? Que é onde a Elke Herring vai estudar ali nos anos 50, né? Ela vai para lá, duas vezes, para Berlim, para Munique, para estudar lá nessa Academia de Belas Artes. E outra informação, não sei se o Darlan e o Juan estão aí presentes, né? Eles trabalham na Divisão de Cultura da FURB, né? Na Universidade Regional de Blumenau. E quando eu estive aí em Blumenau, ano passado, conversei com eles, a gente falou da Pinacoteca da FURB, né? Que tem um acervo maravilhoso. E aí eles me passaram a relação do acervo da FURB e fui lá dar uma olhada, ver se tinha algum desses artistas que eu vou trabalhar hoje, né? O único artista que tem na FURB, né? No seu acervo, é o Hans Steiner, que ele tem cerca de 11 gravuras ali no acervo da FURB. Então, a título de informação, é informação para vocês saberem, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês, eu não vou mais vê-los aqui, por enquanto, só depois eu vou, depois da minha fala, eu vou chamar a Mia, a gente vai falar um pouco sobre o acervo do Museu de Arte de Blumenau. E aí, então, a gente abre para os comentários e perguntas, tá bom? Vou, então, aqui colocar a apresentação para vocês. Vamos ver. Aqui. Eu espero que todo mundo esteja vendo. Se por acaso acontecer alguma coisa, a minha equipe querida, né? Cidiane e os meninos ali, mandam uma mensagem para mim no WhatsApp, né? Se não estou... Vai que eu estou falando aqui, vocês não estão vendo. Então, tá, gente, olha só. Então, são os artistas do Vale do Itajaí do século XIX. Vou primeiro apresentar esses do século XIX para vocês. Em ordem cronológica, assim, por material encontrado, né? Então, assim, boa parte, cerca de 90% das imagens que tem no livro Colônia Blumenau, eles estão aqui nesse slide, né? Então, eu fiz uma grande busca, né? O bom que esse catálogo está em PDF, então a gente dá um CTRL F, a gente consegue encontrar as informações que a gente quer, né? Uma vez que tem já o nome dos artistas ali, tudo certo. Então, é um material muito bom de pesquisa. Aqui, eu vou começar pelo Victor Gettner, que ele, então, ele veio para Blumenau em 1858, né? Ele foi casado com Emílio Blumenau, irmã do doutor Blumenau, né? Então, eles eram bem próximos. E ele acabou fazendo dois trabalhos, e eu acho que são os mais antigos, né? Que vão aparecer nesse livro da Colônia Blumenau. É esse que está em Circulado de Vermelho. Coloquei essa foto aqui desse coletivo de homens que no livro diz que são os fundadores, né? Essa foto foi tirada em 1867 pelo Bernard Scheidmantel. O Scheidmantel é uma figura muito interessante porque ele foi o primeiro fotógrafo de Blumenau, então, já ali, na década de 60, né? Ele registrou algumas cenas de Blumenau, né? Então, essa foto aqui é dele, mas para frente eu vou falar dele também. Mas do Vitor Gettner, eu só tenho essas duas imagens, né? Então, aqui, e nesse livro da Colônia Blumenau, ele muitas vezes não tem a técnica, né? Do trabalho, ou não tem algumas obras que são de autor desconhecido, ou o próprio acervo, né? Às vezes é difícil identificar. Aqui, eles colocaram um acervo, Ah, Blumenau, eu não estava entendendo o que eles queriam dizer com isso. Até quando eu falei com a Mia, ela disse assim, Ah, não, Diana, a gente tem algumas obras do nosso acervo que a gente, que está no livro da Colônia Blumenau. Ela disse, mas eu não vi citado, né? O nome do MAB, ou da Fundação Cultural, ou do arquivo histórico. Aí, quando eu fui me ligar que AH seria o arquivo histórico de Blumenau, então, aí eu entendi que, de onde que vinha esse acervo, né? Então, esse aqui é um desenho do Victor Gatner. Aqui se diz, né? Hoje vocês vão, na verdade, passear para o Blumenau. Então, quem conhece vai conhecer um pouquinho mais, quem não conhece vai conhecer através dos trabalhos desses artistas, né? Então, aqui seria o centro da Colônia Blumenau, né? É uma tomada do Morro da Casa do Pastor. Ao fundo, à esquerda, o Rio Itajaí Açú. Ah, eu não estou vendo aqui onde ele está, esse rio. E o Morro, onde seria construída a Igreja Católica, aqui, ó. Então, mais para frente, a gente vai ver, né? Essa transformação através desses desenhos, né? Então, aqui, ó, é uma visão bem panorâmica mesmo da cidade, né? É como se estivesse no alto do Morro e vendo, então, a paisagem, assim, do centro da colônia, né? Blumenau. E aqui é um outro trabalho dele, de 1859 também, e do centro da cidade. Vamos ver aqui. Isso aqui é um outro trabalho da década de 60, né? Do Anton Benhorst. Ele, eu não tenho informação alguma sobre ele, eu procurei na internet, enfim, não foi fácil de achar, né? Mas também um acervo do arquivo histórico. E aqui seria o retrato, né? Um pouco da festividade, da festa na sociedade de atiradores. E o livro, ele vai trazendo outras informações. Então, aqui eu coloquei para vocês, no cantinho à direita, a fotografia, né? Da sociedade dos atiradores. Então, aqui, também, numa perspectiva ampla, assim, de afastamento, tentar pegar várias cenas, né? Dessa festa junto, né? As pessoas, junto com a mata, com a casa. Enfim. Então, esse é o único trabalho desse artista, né? E aqui eu trouxe um outro artista, que é o Benhard Wigandt. Ele tem um trabalho na Pinacoteca de São Paulo. Então, como eu não tinha uma imagem dele, eu resolvi trazer essa aquarela, ele foi um aquarelista, né? Ele trabalhou em Berlim, em Hanover, como pintor de cenografia. Então, ele chegou no Brasil em 75, residindo no Pará, onde o seu irmão, o Conrad Wigandt, ele tem uma empresa de litografia, né? Então, em 1880, ele é o ano que ele deixa o país, sai do Brasil, né? E pinta uma série de vistas da Bahia e de outras paisagens do Rio de Janeiro, né? Então, ele participou de uma exposição, em 1881, com 12 trabalhos. Voltando para a Europa, ele segue seus estudos na Academia de Munique. Enfim, ele tem um trabalho só, né? Ali do Vale do Itajaí, que é de 1865. Essa informação que eu tenho, eu tirei também do livro, tá? Esse rio é o Rio Itajaí Assum. Então, é uma imagem da primeira aglomeração de casas, de Georg Hepsol e sua família no Brasil, construída em 1864, né? E ela foi vendida, então, para o Fritz Müller. Eu acredito que essa paisagem aqui é o local onde hoje é o Museu Fritz Müller, lá em Blumenau, que ele dá de costas para o Rio Itajaí Assum, né? Para quem conhece um pouco lá a localidade. E depois, assim, ó, quem é de Blumenau pode ir ajudando ali nos comentários a me corrigir, tá? Fiquem à vontade. Depois a gente vê os... Eu vejo os comentários. E há, então, uma aquarela aqui, né? Que, novamente, mostra essa visão panorâmica da cidade. Agora, um outro artista que tem bastante obras nesse livro é o Hofmeister, né? William Friedrich Benedikt Hofmeister. Ele nasceu em Leipzig. Mas ele, então, ele foi um biólogo e botânico, se correspondeu com o Fritz Müller, né? Ele esteve em Blumenau durante alguns meses, em 1873. E aí, então, se diz ali no livro, né? Que, provavelmente, ele teria, então, enviado as ilustrações dele para esse jornal alemão, Uberland und Meer, né? Onde ele colocou, então, nove estampas, né? Seriam nove desenhos dele. Então, o trabalho desse, do Hofmeister, é precioso, de gravura impressionante. Então, aqui, né? Em 1873, colheita de bananas. Então, ele tinha cenas, né? Com os colonos, tem uma cena, tem um outro trabalho que eu acredito que ser dele, porque tem alguns trabalhos que tem no livro da Colônia Blumenau, mas não se atribui à autoria. Mas, pela proximidade da técnica, do desenho, eu coloquei como se fosse dele, mas não aqui, né? Na sequência. Então, aqui, um pouco, né? Mostrando essa vida do colono, do trabalho, né? Com a agricultura, enfim. Aqui, um outro trabalho dele, de 73, sobre o porto de Itajaí, né? A vinda, a chegada do navio aqui. Então, ele tem um trabalho muito detalhado, né? Preciso, assim, nos detalhes, né? E aqui, sempre misturando a paisagem junto com o povoamento desses colonos aí na região, né? Aqui, ó, interessante que... Eu não sei se esses títulos são os títulos dos trabalhos, né? Mas são os que estão no livro, né? Então, aqui, de 73, o primeiro abrigo na mata, né? Que fica no Foz do Ribeirão da Velha. A Velha é um bairro de Bumenau. Então, aqui, como que se dava esse processo, né? Dessas cabaninhas, o caso, assim, bem rudimentar, né? Aqui, as malas, né? Dos colonos, enfim, a vestimenta e a mata, né? A Ana tinha, falou pra gente, né? Do quanto que esses artistas, né? Demonstravam no seu desenho a diversidade da mata, né? Das folhagens e tudo mais. E da relação, né? Da dimensão do ser humano em relação à mata tropical. Aqui, um outro trabalho interessante dele, de 73, que é o trabalho de roçagem, ou seja, né? Um abrindo a floresta, pra começar com a agricultura, e aqui, né? Nesse primeiro plano, alguns colonos desmatando, e algumas dessas, desse processo, né? De colonização desse espaço que tava sendo utilizado, então, por esses colonos, né? Então, aqui, também, essas gravuras, elas conseguem... E o que eu vejo, assim, no trabalho dele, um pouco, assim, o quanto que ele tem um bom traço pro... pra natureza, né? Diferente do traço que ele consegue dar quando ele coloca o ser humano, ou até algum tipo de casa, né? Então, o traço dele na natureza, talvez o fato dele ser um biólogo botânico, né? Tenha mais destreza com a paisagem. E no texto da Sandra, ela fala também dessa divisão, né? Que tinha especialistas em desenhar pessoas, a marinha, a natureza, então, havia uma separação, né? Dos desenhos, quem tinha mais habilidade, com qual gênero, né? Aqui também, ó, aqui já é um desenho mais urbano, né? A casa de Heinrich Rosen, na Itapava Seca, que é um outro bairro de Blumenau. Então, assim, tem aqui, vocês vão ver várias... casas, né? De colonos mais ricos, abastados, sendo retratadas com destaque, né? Por esses artistas. Então, aqui, algumas dessas casas, elas continuam ainda, né? Lá em Blumenau, que eu sei. As que eu sei, eu vou dizer para vocês quais são, dá para procurar até lá no Google Earth, eu fiz esse exercício, para a gente ver um pouco da transformação, né? Aqui também, então, ele tem uma produção grande, né? De gravuras. Aqui, ó, Mulheres na Colônia, Cavalgando para a Feira, né? Caminho na Floresta. Então, aqui, a floresta sempre densa, né? Aqui, no caso, fechada. Um pouco dessa vida cotidiana, assim, vou dizer. Aqui, né, já Blumenau, na Rua das Palmeiras, que é uma rua que essas palmeiras existem até hoje, né? Uma rua bem no centro ali de Blumenau. Em frente a essas palmeiras fica o Museu da Família Colonial, que depois vocês vão ver em outras gravuras, que eu vou mostrar para vocês. Então, um pouco, assim, da área urbana, né? Da cidade, né? Já arquitetura, casas, casas e grandes sendo construídas, né? Comércio. Então, foi uma cidade onde teve uma expansão grande, assim, de diversos tipos de comércio também, né? Aqui é a casa Mayer Spirling. Spirling? À esquerda, provavelmente, era, né? Então, uma cena urbana, vamos dizer assim. Aqui, né, Rua das Palmeiras, essa mesma rua, né? O hotel, está sendo o hotel Shrip, e casa Mayer Spirling também, novamente, né? Então, uma cena do cotidiano, uma área já mais urbanizada da cidade, né? Esse aspecto mais panorâmico mesmo, que a gente vai ver que a produção do século XX, ela já consegue ser mais detalhista, né? O enquadramento do tipo de trabalho, já vai ser um pouco diferente, vai mudar também, né? Aqui, ó, gente, a Igreja Católica, em Bumenau. Essa é a Igreja Católica, ela fica onde hoje é a Igreja Matriz, então, ela foi construída, se não me engano, no início do século XX. Ela não ficou em pé, acho que, mais de 50 anos, por aí. Ela foi destruída para, então, fazer a nova catedral, né? Mais moderna, é a que está hoje lá em Bumenau. Então, quem conhece ali em Bumenau, o centro consegue avistar a Igreja Nova, né? Então, essa aqui foi completamente destruída, ela era um outro tipo de arquitetura, e ela vai aparecer em várias pinturas, em várias gravuras. E também tem algumas fotografias dela ali no livro da Colônia Blumenau. Então, aqui, provavelmente, era um horário de missa, assim, bem pequenininho, dá para ver as pessoas ao redor da Igreja ali. Aqui eu coloquei se era dele, porque a partir daqui não se tem a autoria, então, posso afirmar, assim, para vocês, né? Aqui seria a casa do pastor evangélico Henri Lang. Então, se tem, né, bastante dessas tomadas entre casa e a paisagem junto, né? Se misturando. Mas o Hofmeister, ele, na verdade, os trabalhos dele compõem a capa, né? Desses dois tomos. Aqui também aparecem várias dessas gravuras sem uma autoria, né? Mas elas devem ser do mesmo autor. Aqui, se diz que é a Barra do Rio Itajaí, cerca de 1800, uma gravura, ao fundo, o Morro do Baú. O Morro do Baú é aquele, não sei se vocês estão conseguindo ver a mãozinha aqui que eu estou mexendo, mas se não, é o morro mais alto que tem lá, distante, né, nessa paisagem. Ele é bem emblemático, ele tem justamente esse desenho e o Morro do Baú fica em Gaspar, né? Na cidade vizinha de Bumenau, mas dá para visitar ele de Bumenau nos bairros próximos a Gaspar. Então, aqui, né, também essa cena panorâmica é somente da natureza, né? Aqui, o porto, ao fundo, o Morro do Baú. Novamente, ele vai aparecer ali, tem o mesmo desenho, ó. E o porto aqui, com várias embarcações, né? Uma igrejinha, enfim. Há características da região do Itajaí, então, ali, né, se colocando toda a natureza, o tipo de casa, né, as casas de madeira, né? Quanto mais rural, né, mais a gente vai ver que as casas são de madeira, os barracões que eles construíam para receber esses colonos, né? Então, aqui no primeiro plano, tem um colono, parece até gaúcho, né? Pela vestimenta. Então, é interessante ver, assim, esses traçados, né? O quanto que a gravura consegue, com traços diferentes, fazer vários... Conseguir colocar para a gente várias diversidades, né, da mata, né? Conseguir fazer essa diferenciação entre o que é pedra, o que é folhagem, o que é terra, o que é água. Então, uma técnica muito precisa, né? Isso aqui também é uma gravura sem autoria e não tem informação, né? E é uma das poucas gravuras que tem imagens, né? Que tem os indígenas junto com a mata, né? E aqui, avistando lá o barco chegando, e esse barco, ele vai estar em outros desenhos. Esses que passaram, dá para ver essa característica desse mesmo desenho. Então, aqui, a riqueza da natureza, né? Um pouco, se a gente pensar a maneira Humboldt, né? De colocar várias espécies juntas. É claro que a mata atlântica, ela é muito diversa, né? Mas o quanto que aqui também pode ser uma montagem de tudo isso, e os próprios indígenas ali, né? De costas para... Para essa paisagem em primeiro plano, né? Avistando ali essa embarcação, né? Então, é uma imagem bem emblemática, interessante, pena que a gente não tem maiores informações sobre ela. Aqui também, uma casa típica em Blumenau, né? Que seriam as casas que são construídas de maneira enxá-emel, né? Onde a estrutura, as vigas, elas são aparentes, né? Então, tem algumas dessas casas lá por Blumenau, desse tipo de construção. Aqui é uma plantação de abacaxis, não me engano. Então, essas vistas, né? Dessas casas em meio, a natureza já organizada, a ordeira, né? Diferente da mata tropical densa. Aqui, desembarque centro de Blumenau. Então, aqui seria a curva do Rio Itajaia Sul, onde é o porto ali, né? Então, as pontes, então, era um início ali, né? De uma remodelação, né? Da cidade, a gente consegue avistar algumas construções lá no fundo, os morros, né? Uma cidade diferente daqui do oeste, onde a gente está, a gente quase não avista, né? A gente está mais em cima. Então, o Blumenau realmente é um vale, né? Onde a gente é cercado por essas montanhas, né? Aqui, casa do Colono com Grande Figueira no Itajaí. Então, provavelmente aqui é o Rio Itajaí. E a casa, as casas mais simples, né? De madeira construídas, então, perto do rio. Então, também uma visão geral, ampla, né? Aqui, características da região do Itajaí, também, novamente, né? Vai ser repetindo aqui um pouco, né? Estilo enxai-mel, e dessa cena, né? Da criança, da mulher, em meio a essa paisagem já sendo clareada, né? Sendo ordenada, né? Não tão densa, assim, né? Já com uma transformação ali do trabalho do Colono. Aqui, novamente, né? Outra paisagem. E aí, aqui, tem um trabalho do Brighman, que é aquele que a Sandra fala, né? Num artigo dela. Então, ele também veio da região da Alemanha. Ele foi professor da Academia de Belas Artes da Dinamarca. E chega no Brasil, através da Argentina, no início dos anos de 1860, dessa década. Então, em 1866, ele foi convidado pelo Hermann Blumenau, fundador da cidade, do mesmo nome, né? Em Santa Catarina, para pintar paisagens da região. E o curioso, eu não mostrei por aqui para vocês, mas vocês vão poder ver no livro, que eu não sabia, que tem duas pinturas do fundador da cidade, o Hermann Blumenau, nesse livro. Uma é uma pintura de paisagem, outra é uma pintura de retrato. Eu não sabia que ele trabalhava, que ele chegou a pintar, né? Eu achei interessante só, tomando nota aqui para vocês. Então, o Hermann Blumenau convidou o Brighman para vir para o Vale do Itajaí, para retratar, então, as paisagens da região, né? O Brighman, em 67, criou os cenários para os milagres do Santo Antônio, de Eduardo Álvares da Silva, levado à cena em Blumenau. Em 68, ele trabalhou como litógrafo na oficina de Wiedmann e Siqueira, de Porto Alegre, né? E residiu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e depois ele regressou, então, para a Europa. Do Brighman, se não me engano, tem quatro trabalhos dele aqui, né? Então, aqui é uma vista bem panorâmica da cidade de Blumenau, ao centro aqui da colônia, né? O Rio Itajaí Assu, no meio, a casa em Chaimel, aqui no primeiro plano. E aqui a gente vai ver um pouco dessa contribuição da gravura passando por várias mãos, né? Então, aqui a gravura, o desenho do Brighman, e aqui, ó, na informação do livro, diz que essa lito, ela foi colorizada pelo Robert Kretschmer, né? Então, é o mesmo desenho, só que colorido. Vou mudar aqui para vocês verem. Interessante, né? Então, o quanto que a gravura passava por várias mãos, sim. Vamos lá. Um outro trabalho do Brighman, de 68, aqui, né? O tal do barracão dos imigrantes, né? Que também é uma construção, um estilo em Chaimel, né? Das vigas aparentes. Então, uma visão pouco panorâmica que mostra a mata e a localização desses barracões que recebiam os colonos. Aqui, né? Novamente, morro da igreja evangélica sobre o centro. Então, esse aqui era o centro de Blumenau. Não dá nem para imaginar onde... Porque está totalmente diferente, né? Eu acredito que o morro da igreja seria esse morro mais pelado à direita aqui. Eu acredito, né? Estou supor. Mas aqui também, uma vista bem panorâmica, bem fora, até parece que ele está no alto de um morro, até no alto de uma casa, porque aqui no canto esquerdo, né? Tem uma construção ali. Então, um pouco como que foi se constituindo, então, a cidade, a urbanidade, né? De Blumenau. E o quanto que a mata era tensa e fechada, né? Aqui, um outro trabalho dele, na Avenida do Togo Lenal, que é a Rua das Palmeiras. Aquela, né? Que a gente mostrou em outro trabalho ali atrás. Então, aqui o desenho de 1864 dele. E aqui, aqui é a casa de negócios Mayer Sperling, na Rua das Palmeiras, né? Então, uma casa em chá e mel, eu acredito que ela não exista mais. E eu trouxe aqui, olha só, o desenho do Brighman, né? Ele, e a propaganda, né? Dessa casa de negócios, tem aqui o selo à direita, que foi feito pela oficina do Scheidmantel, né? Ele criou, então, uma oficina de litografia, e depois eu vou mostrar um pouco mais do trabalho dele, né? Que ele fazia. Então, o Scheidmantel era o grande publicitário, vamos dizer assim, da cidade, né? Então, aqui ele pegou a gravura do Brighman para fazer, então, a propaganda para a casa de negócios Mayer Sperling, aqui em cima à direita. Aqui, ó, vou falar um pouco, rapidamente, do Scheidmantel. Tem muitos trabalhos dele, principalmente etiquetas, rótulos, né? Nesse livro da Colônia Bumenau, porque ele teve, então, uma oficina de litografia e tipografia, né? Então, eu peguei aqui a propaganda do negócio dele, né? Ele veio para Bumenau em 1860, né? Ele foi o primeiro fotógrafo da cidade, né? Então, e na Alemanha, ele tinha estudado tipografia e desenho em Leipzig. Então, ele começou como agricultor, só que abandonou para o completo a agricultura para se dedicar a litografia, fotografia e tipografia. Então, aqui tem a propaganda, né? Do comércio dele, né? Instituto Artístico de Litografia e Autografia, Bernard Scheidmantel, Scheidmantel, na Colônia Bumenau. Então, ele tem muitos desenhos interessantes que mais foram utilizados para propaganda, para cartazes, rótulos, tem uma infinidade de material dele ao longo desse livro da Colônia Bumenau, né? Então, e se eu não me engano, foi lançado recentemente um livro em Bumenau, eu não tive contato com esse livro, sobre o Scheidmantel, que se tiver muita imagem, vale muito a pena, né? A gente ter como fonte, né? Então, eu coloquei aqui duas fotografias dele, já em Blumenau, em 1870, né? Olha só. Na Avenida Doutor Blumenau, que é essa Rua das Palmeiras, e do outro lado, ah, foto dele, bom, e do outro lado também, cerca de 1870, final da década de 60, né? E a Rua das Palmeiras. Então, é interessante, né, pensar que já existia, assim, alguém com uma câmera fotográfica para registrar as cenas da cidade, né? E essas fotografias fazem parte do acervo do arquivo histórico de Blumenau. Um outro artista bem interessante, tem que ver se eu não estou passando da hora, vou mais rápido, gente. Paul Kutcher, né? É um polonês que veio também para a Colônia Blumenau fazer desenhar, ele ficou por ali só durante oito dias, no final da década de 90. E esse livro aqui, ó, é de Dott, Colônia Hansa, em Sud-Brasilien, ele tem alguns desenhos, né? Segundo o livro aqui da Colônia Blumenau, tem 26 desenhos sobre a Colônia, e 11 são dele. E eu pesquisando, né? Então, eu consegui acessar esse livro, e comprei pela internet, e se realmente tiver essas imagens, gente, eu prometo que eu vou escanear, vou disponibilizar para vocês, né? Esse livro. É assim que se dá, né? Pesquisar, a gente vai sempre agarrando em raízes, não, em tramas, que a gente... É um fio condutor que não tem mais volta, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. O trabalho dele também é super detalhado, realista, e tem essas panorâmicas da cidade, né? Do Porto. Essa aqui é a Igreja Evangélica, que é do centro de Blumenau. Essa aqui é a Igreja Católica, né? Então, provavelmente, essa fotografia deve ser do Scheidmantel, não coloquei aqui os créditos, mas é exatamente, né, que ele se baseou na fotografia para fazer a gravura, né? Aqui, ó, final da Rua 15, o comércio, e aqui também a Câmara Municipal, que, se não me engano, essa aqui é hoje, onde é a Fundação Cultural de Blumenau, parte desse prédio pertence à Fundação. Espero que seja isso, senão vocês me corrigem. Então, ela foi inaugurada em 1875, e tem uma fotografia no livro que é exatamente esse enquadramento. Aqui, Cabana de Agrimensores, na Colônia Ransa, Amônia, que fica lá na região de Ibirama, né? E aqui, Rua das Palmeiras. E aqui é um trabalho de um outro artista, né? Uma aquarela, do final do século XIX, onde tem o desenho de um hotel, que seria o hotel de Maurício Moritz. E lá em cima, na fotografia, é a casa desenhada aqui embaixo. Gente, agora vamos, então, se apressar um pouquinho, né? O Vale do Itajaí, no século XX. Então, é a produção do século XX, ali da região. Então, o nosso garoto propaganda, o Becker, né? Ele nasceu na Alemanha, e veio para o Brasil em 1922, né? E ele se estabeleceu em Dona Emma, que fica perto ali de Wittmar Sum, de Ibirama, né? E eu acho que tem até uma colega minha, Giovanna, que está participando, ela deu um olá, que é de Wittmar Sum, e tem o trabalho dele, do Becker, sobre a cidade de Wittmar Sum. Então, ali foi uma região, né? Da colônia Hansamonia, que alguns artistas foram para lá e fizeram essas produções, né? Essa foto eu acho fantástica, né? Dele em cima da pedra, pintando, fenomenal. Então, ele pintou vários retratos do cacique Camren, que vocês vão ver aqui também, né? Então, aqui tem, ó, aqui já é mais pintura, né? Vamos pensar a diferença já das técnicas, né? Então, em 1925. Aqui, ó, é uma vista da cidade de Dona Emma, em 1930. É a casa de André Schwarz, não é meu parente, apesar da minha família ser lá da região, mas eu acredito que não seja meu parente. Aqui, ó, outra, né, cachoeira, no rio Ercílio. Também do Becker. Aqui, né, o Becker, ele teve uma aproximação muito grande com a, com o cacique Camren, da Reserva Indígena Chucleng, lá de José Bater, hoje, né? Então, no texto da Alucineia Sanches, que está ali na pasta do Google Drive, tem, ela vai falar que eles se tornaram muito próximos, o Becker chegava a dormir até na Reserva Indígena, para pintar o amanhecer, eles eram próximos, e ele tem mais de um retrato do cacique Camrenha, que é quando jovem, também tem um retrato dele quando mais velho, né? Que é esse aqui, à esquerda. Essas duas obras já não são do livro Colônia Blumenau, foram disponibilizadas pela Mia, né, que é do acervo do Museu de Arte de Blumenau, que depois a gente vai falar sobre esse acervo. Então, tem dois trabalhos do Becker no acervo do museu, que é uma aquarela do cacique, e uma pintura de paisagem. O próximo artista é o Fritz Schneider, também é nascido em Munique, em 1900, e faleceu em Joinville. E ele foi pintor de aquarelas em quadros e louças, né? Então, ele teve, ele estudou, né, na Real Manufatura de Porcelana, na Academia Real Manufatura de Porcelana, na Alemanha, e depois ele frequentou o Liceu de Artes e Oficios de Munique, em 1920, veio para o Brasil, ficou no Rio, Santos, Paranaguá. Ele trabalhou em Blumenau por dois anos, em 1921 e 1922, e de Blumenau ele foi para São Paulo para trabalhar, então, nas empresas lá com porcelana. Ele tem aqui dois trabalhos, né, aqui é uma pintura da Etopava Seca, que também é um bairro de Blumenau, aqui seria Autona, Autona é uma empresa grande, né, de metalurgia que tem na cidade, é, ah, não, 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 Autona, acho que era o nome do bairro. E os aspectos da casa e cervejaria dos Rosan, então, construída em 1860, aqui, né, também o trabalho dele, de 1922, casa de alguém, certo, conhecido, não tem a descrição, né. Outro artista é o Heinz Hofsteiner, né, ele foi desenhista, gravador, pintor, professor, veio para o Brasil em 1930, e ele, então, chegou no Brasil, depois ele foi para o Rio de Janeiro estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Ele teve aula com Eurico Alves, de desenho e gravura com Carlos Oswald. Em 1942, com o Oswald, ele realizou um filme sobre a técnica da gravura para o Instituto Nacional de Cinema, isso é algo a ser pesquisado, né. Em 1943, conhecia Beira Camargo, sete anos depois, expôs seu trabalho na Áustria. Em 1956, 1961, dedicou seu estudo da arte. Então, é a FURB, que tem algumas gravuras dele no acervo, aqui, ó, uma gravura dele de 38, que faz parte do arquivo histórico, por menor, não sei se o Mabe, né, que depois a minha vai falar desse acervo. Aqui, ó, no livro, tem esse desenho grande, né, mas o desenho que a minha me passou por completo, certamente, né, é esse à direita, né, que eles fizeram um recorte aqui embaixo. Aqui também, um desenho de um pescador de camboril, que fez, e esse é o acervo do Mabe. Heinrich Graff, também, um outro artista, né, também nascido na Alemanha, ele vem em 1910 para São José, onde ele realizou várias pinturas da cidade. Então, ele foi para Brusque, entre 17 e 18, lá para fazer um tratamento de saúde, onde pintou vários quadros com temas religiosos. Em 1919, ele esteve em Blumenau. Em 1924, ele recebeu uma medalha de prata da Academia Imperial de Belas Artes pela paisagem, por uma paisagem de Brusque. Faleceu em Niterói por 75 anos. Aqui, ó, uma paisagem dele. Vamos ver que a gravura, ela vai não sendo tão recorrente agora, né. Então, essa é uma fecularia em cano, de Lóris e companhia. Provavelmente, não sei se é em Timbó, isso aqui, que é uma cidade próxima a Blumenau. Aqui ele tem, né, ele... Os trabalhos que aparecem dele são nuvais, então tem essa característica. Aqui, em 1920, é uma aquarela. Aqui uma... Essa casa, que é a Casa Rosar de Kurt Herring, essa casa, ela existe ainda, e ela fica na rua Herma Herring, que é a rua da empresa Herring, lá no Bom Retiro, em Blumenau. E dá pra ver ela pelo Google Word. Então, tem esse trabalho, e ele é de um acervo particular. Aqui é da Igreja Evangelica. Aqui. Também da igreja. Aqui tem um autorretrato dele, com a filha. E aqui do lado, menina de Blumenau. Faltou um olho. E esse aqui é um trabalho que a minha me passou, que está no acervo do MAB. Escreto errado. Vamos lá. O outro artista é o Johannes Janssen, também nascido na Rússia, né, e veio, mas ele passou pela Alemanha, antes de vir para o Brasil, né. E ele viveu em Wittemarsum, por cerca de 15 anos. Então, ele foi pastor da comunidade de Menonita, e faleceu em São Paulo. Então, o Janssen, ele teve dois filhos que pintaram também, e os trabalhos dos filhos estão no acervo do MAB. Então, aqui é a rua Heinrich Rosen, à esquerda, a casa de Franz von Knoblauch. Aqui eu não sei onde fica, mas é em algum lugar em Blumenau. Isso é na década de 40, né. Aqui, o que tem dele é bastante trabalhos que evidenciam a arquitetura, né. Ginásio Amônia. Isso aqui, provavelmente, deve ser lá pela região de Ibirama, que é acervo do Museu Eduardo Rohrheim. A residência de Johann Auerich, diretor da colonização asiática, Amônia, né. Então, é lá para cima, Ibirama. Aqui, uma pintura de paisagem dele, que é a praia entre Itajai e Cabeçudas, da década de 40. Outro artista é o Emmerich, Ludwig Emmerich. Ele foi o único desses artistas que nasceu no Brasil, né. Ele nasceu em Blumenau, mas ele foi para a Alemanha estudar em Munique, né, fazer os seus estudos lá. Então, quando ele retornou para o Brasil, ele fica, assim, em São Paulo, onde ele vai expor em algumas galerias, ele fez amizade com Monteiro Lobato, em viagens pela América, expôs em Buenos Aires. Em Blumenau, ele foi professor do Colégio Pedro II, onde ele também fundou uma escola de pintura de ateliê livre, né. Então, alguns pintores de Blumenau foram alunos do Emmerich. Aqui tem alguns trabalhos dele, né. Também aquarela, de 35. Aqui, de 47. Então, a gente já não vê mais as gravuras, né. Aqui é o acervo do Mab, né, são as paisagens. Outro artista, já estou terminando, outro artista é o Paul Ehring. Ele nasceu na Alemanha, em Harta, em 61, e faleceu em Blumenau em 42. Eu destaquei aqui o Paul Ehring, porque ele foi o primeiro fabricante de tintas no Brasil, e ele criou em Blumenau a fábrica de tintas Ehring, né. E o Paul Ehring, ele cursou pintura de decoração na Escola de Belas Artes de Dresden, e depois ele foi, ele ganhou uma bolsa e foi estudar em Roma, né. Então, ele era pintor. Então, ele veio para o Brasil em 1878. Seu primeiro trabalho na região foi a pintura de um teatro em Brusque, né, que foi destruído pela enchente. Ele realizou trabalho de pintura na antiga igreja Matriz de Blumenau. Tem fotografias no interior da igreja, no livro da Colônia Blumenau, que eu acredito que essas pinturas são do Paul, né. Ele ficou, então, dois anos na Itália, fazendo sua residência artística, né. Ele também executou a pintura das paredes e sancas internas do Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis, né, onde abrigava a sede do governo do estado de Santa Catarina. Então, vou mostrar aqui o trabalho dele, a Jacutinga, que acho que é o trabalho mais conhecido dele, né. É um olho sobre tela e é acervo do MAB. E tem esse outro trabalho, que quem disponibilizou para mim foi a Fran, que trabalha, ela é historiadora e trabalha no... na Fundação Herman Hering, né, que é... faz parte do Museu Hering. Então, ela me passou esse outro trabalho do Paul. E aqui, nos meus arquivos sobre Elk Hering e Lindof Bell, eles faziam, então, as coletivas Barriga Verde, que eram grandes exposições, né, ali no início da década de 70, assim que eles abriram a galeria Suassum. E eu consegui, no arquivo do Jornal de Santa Catarina, algumas imagens dessas coletivas Barriga Verde. Então, em uma delas, tem uma sala especial do Paul Hering, que eles fizeram, em homenagem a ele, em 1972. Então, aqui a gente consegue ver o quadro da Jacutinga e um outro trabalho que é do acervo do Museu Hering, que é esse, que está acima da cabeça dessa moça aqui no cantinho. Então, aqui a gente consegue ver alguns trabalhos do Paul. No livro da Colônia Blumenau, eles trazem essa propaganda, das tintas Paul Hering, que se chamava Comércio de Tintas Hering, de Paul Hering, né. Aí se dizia, grande estoque de tintas a óleo de tela, esmalte, óleo de terpentina, tintas naturais e químicas, giz, pincéis, materiais diversos. Se aceita devolução e reaproveitamento de latas vazias e tintas a preços inferiores. Preços especiais para comerciantes em grandes volumes. Então, as tintas Hering, elas foram fundadas em 1886. Eu fiz uma busca rápida, né, pelo nome Tintas Hering na hemeroteca brasileira. E então, eu encontrei essa matéria falando da Tintas Hering, né, então ali tem algumas fotografias da área interna, de como é que era. Foi a primeira indústria de tintas especializadas nas artes, né, que ocorreu, então, ali em Blumenau. E, pelo menos, até onde eu sei, pelo menos até a década de 70, essas tintas, a Tintas Hering ainda existia. E aí, eu também fui pesquisando e comprei no Mercado Livre o estojo, essa é a esquerda, de tinta óleo, né, das Tintas Hering, porque ali a gente pode ver a logomarca, né, o endereço da indústria, onde ficava, né, e aqui à direita é uma fotografia do Museu Hering, onde tem, então, eles vendiam essa tinta para estampar, né, que também vinha dessas tintas Hering. Aí, aqui eu vou trazer vários trabalhos avulsos de artistas, então, aqui tem os desenhos de Coricrã, que foi uma indígena, que foi capturada por uma família do médico Hugo Gensh, né, então, tem toda uma história dessa indígena, onde eles capturaram ela, tiraram ela da família dela, na reserva indígena, e passaram a educá-la, né, então, tem, na internet tem informações sobre ela, quem quiser procurar, e no livro ele traz alguns desenhos da Coricrã, né, e aqui datam de 1906, 1907. Aqui também tem outros desenhos dos índios botucudos, obtidos em 35, do acervo do Marquete, então, no livro ele vai explicando o que que é cada desenho. Aqui é uma pintura da, do atual museu colonial, da família colonial, né, onde morava Edith Gettner, né, era a casa de Vitor Gettner, por Ausburger, eu não tenho mais informações sobre esse artista, mas tem mais pinturas dele no acervo do Marben Blumenau. Aqui, né, Heinz, o pintor de 1920, aqui, a única mulher pintora que aparece no livro é a Alma Assassente, só que não tem mais informações sobre ela, né, eu não encontrei, então, essa natureza morta dela é de 1925. Aqui, uma aquarela do pastor William Brie, 1927, que é a igreja evangélica lá de Amônia. Aqui, uma estilogravura, Dietmar Hilmers, também, de Hans Amônia, Kurt Lischke, 1930, que é, né, um trabalho de entalhe, madeira. Aqui, S. Fischer, né, no porto de Blumenau, não tem data também. E aqui, uma machetaria, também, de Blumenau, cerca de 1930. E aqui, dois trabalhos do acervo do MAB, indígena, com quatro medalhas, cerca de 1930, também, esse trabalho. aqui é a filha do Johan Jensen, que é a Sinaida Jensen, também não tem muitas informações sobre ela, o único trabalho que se tem dela é esse aqui, do acervo do MAB, e o irmão dela, o Jensen filho, também, tem um trabalho de pintura no MAB. E aqui, Max Hulp, né, também o acervo do MAB, só que eu não sei se é bem, né, paisagem lá do Vale. E eu acho que isso aqui é a última imagem, que faz parte da capa do livro, né, da Lucinéia Sanches, que é do Pozlushni, né, que é Blumenau antiga, e aí eu encontrei essa fotografia, essa pintura do acervo do MAB, eu encontrei essa fotografia no livro da Colônia Blumenau, e ela tem praticamente o mesmo enquadramento dessa pintura. Então, é isso, gente, eu peguei as referências, né, no livro Colônia Blumenau no Sul do Brasil, o livro Olhar no Tempo e o acervo do Museu de Arte de Blumenau. Deixa eu sair daqui do modo aqui, pronto, tá todo mundo aí? Ai, então, gente, olha só, eu vou, é muita informação, muita coisa, acabou se estendendo, mas eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, né, no, no Drive, e aí a gente pode também ir trocando figurinhas, eu vou chamar agora para a gente conversar a Mia, que ela está nos esperando aqui nos bastidores, né, deixa eu chamar ela para a gente conversar rapidamente, depois a gente, a professora Cidiane, que também está nos bastidores, vai mostrar para a gente os comentários aqui, a gente vai colocar na tela, tá bom? Vamos ver. Bem-vinda, Mia! Olá, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. eu adorei, Ai, eu adorei, ainda mais ver obras que agora pertencem ao Servo do Mar, que é tão, a gente dá uma alegria, né, tão gratificante. Muito bom, Dayana, parabéns. Ah, obrigada. Gente, antes de, da, de eu passar a palavra para a Mia, eu vou apresentá-la, né, a Mia, eu conheço ela de Bumenau, obviamente, né, saí de Bumenau em 2010, e a gente já se conheceu nesse PMIAR aí, 2009, 2010, e a gente, né, fez algumas atividades ali no conselho, já, assim que ela assumiu a, a diretoria do MAB. Então, a Mia, ela é natural de São Paulo, né, mas ela reside, trabalha em Bumenau desde 2005. A formação dela é em pedagogia, com habilitação e administração escolar, né, pela Universidade de Maquinha em São Paulo. Ela possui várias capacitações, informações nas diferentes linguagens de artes, na área da museologia também. E ela, então, é gerente da Galeria Municipal de Arte e do Museu de Arte de Bumenau, desde 2011, né, até agora. Então, eu convidei a Mia para conversar um pouco comigo, não ficar tão sozinha aqui. Tenho vocês também, né, mas tenho aqui uma troca, especialmente, para falar, né, desse acervo do Vale do Itajaí, que está, uma boa parte dele, no Museu de Arte de Bumenau. Então, Mia, é, passa a palavra para ti, né, se quiser se apresentar e falar, e depois a gente, eu faço algumas perguntas para ti, fique à vontade. Combinado. a Diana já falou da minha trajetória, de uma forma geral, e eu estou no MAB desde 2011, e nessa época, 2011, a Diana fez parte do Conselho Municipal, do Conselho Consultivo do MAB. Então, o MAB, ele é, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos três museus de arte, né, e o MAB é um deles, nós temos o Museu de Arte de Santa Catarina, que é o que iniciou, depois o Museu de Arte de Joinville, e o MAB, que é o mais novinho, o MAB, na realidade, ele tem só 17 anos, mas ele começou a ser pensado desde 1965, né, começaram movimentos, para que a cidade tivesse um museu de arte, um local. Em 1998, é que teve a primeira, a primeira reunião oficial, né, para que a formação do MAB, mas antes disso, em 1968, 1967, várias equipes, vários intelectuais da área se reuniram, e, inclusive, ali em Doftel, Elk Ehring, pessoal já do Conselho de Cultura, a Bluap, que estava sendo fundada também nesse período, existia todo um movimento, mas em 1998, houve a primeira reunião oficial, onde foi feito o regulamento interno do MAB, mas somente em 2004, é que o MAB foi, abriu as portas ao público. Então, na realidade, ele é bem recente, tem só 17 anos, anterior a ele, nós temos ainda até hoje a Galeria Municipal de Artes, que agora acabou sendo incorporada, mas a Galeria já tem, ela já tem 44 anos. Então, quando o Museu de Arte foi fundado, o acervo, que fazia parte da Galeria Municipal de Artes, ele migrou para o MAB. Na época, eram relativamente, eram 300 obras, aproximadamente. e nós, no decorrer desses anos, fomos aumentando esse acervo, né? Mas antes de falar do acervo, eu vou falar também de onde que fica o MAB, para quem não conhece, o MAB fica no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, ele é no centro da cidade, é um prédio que foi, foi parte da colônia, de 1875, e o MAB tem cinco salas expositivas nesse prédio. Em termos de espaço físico, o MAB é bem privilegiado, ele tem cinco salas expositivas, temos a sala de administração do MAB, que fica no piso térreo, nós tínhamos passado por uma reforma, e durante um período, essa sala, eu tive que desocupar essa sala, nós retornamos para ela o ano passado, então uma parte dela, nós estamos fazendo a biblioteca setorial do MAB, outra parte uma sala de reuniões, e outra parte fica mais para essa administração. E o nosso acerto, a nossa reserva técnica, fica no terceiro piso desse prédio, que também, durante alguns anos, nós precisamos retirar todas as obras, porque o prédio da Secretaria precisava fazer uma revisão em todo o telhado. Então, nesse período, nós tivemos que fazer um deslocamento de todas as obras, elas ficaram armazenadas em outras salas, mas no ano passado também, até aproveitando a pandemia, foram concluídos esses trabalhos, e as obras todas agora retornaram para o acervo, na reserva técnica, então, felizmente, elas já estão todas armazenadas adequadamente, para a nossa tranquilidade. E ainda falando em acervo, esse acervo que nós temos, que retornou ano passado para a área, para ele destinada, ele é composto por 684 obras, só que elas representam 765 peças, porque tem trípticos, tem obras que têm mais que uma peça. E eu estava fazendo até um levantamento, e dessas 684 obras, 395 são pinturas, o que ela representa 47% do total do acervo do MAB. Aí depois nós temos também outras linguagens, temos o desenho, que representa 17%, a fotografia, temos 77 obras, aí já seriam 10%, depois temos gravuras, 72 gravuras, 94%, escultura 32%, 4,18%, temos também instalações, 37, objetos 16 e uma tapeçaria. E, felizmente, nós estamos recebendo uma parte de obras que estavam sob a guarda do Museu da Família Colonial, porque anteriormente nós tínhamos apenas a biblioteca municipal, depois, em 1962, ou em 1952, o Museu da Família Colonial, o arquivo histórico. Então, quando acontecia algum evento, esses eventos aconteciam na biblioteca, ou no Teatro Carlos Gomes, ou então no Museu da Família Colonial. e as obras, quando eram adquiridas, ou por aquisição mesmo, ou por doação, elas ficavam sob a guarda dessas instituições, desses departamentos. E agora, como nós estamos, retornamos com o acervo do MAVE para o local, e existe toda essa ideia de digitalização para tornar esse acervo online também, o nosso secretário atual era presidente da Fundação Cultural, agora o secretário Rodrigo Ramos e a professora Sueli Petri. Então, a gente está se mobilizando para que essas obras que estavam locadas ou na biblioteca, ou no arquivo histórico, ou no próprio Museu da Família Colonial, que elas migrem para o MAVE para que a gente possa fazer, inicialmente, como nós estamos fazendo, todo esse trabalho de higienização mecânica, para que a obra possa ser bem recuperada e nós vamos trocar molduras para que depois elas tenham condição até de serem apresentadas em exposição, e também para fazer esse trabalho que a Dayana já começou, até porque muitas dessas obras, a gente não tem autoria, não sabe quem é o autor, ou outras a gente tem autoria, mas tem pouquíssimas informações ou quase nenhuma sobre esse artista. E a nossa intenção é deixar um arquivo, um online, não só com as obras, mas também com uma ficha catalográfica, sabendo a procedência dessa obra, o período, qual é o histórico do artista que é autor. e então a gente é muito motivada, nós sabemos que vai ser um trabalho grande, né, de formiguinha, mas felizmente nós temos a professora Sueli Petri, que é, a memória dela é maravilhosa, então ela vai, vai contribuir muito, hoje à tarde a gente conversou bastante sobre esse nosso planejamento de trabalho, então está bem interessante. Que legal, Mia. É que eu fiz um roteiro de Rosemia, do Serganismo, para falar mais ou menos sobre o acervo, eu fiz um roteiro de perguntas, assim, né, para a gente pensar como que o MAB se localiza nessa aula de hoje, né, e aí, e faz pouco tempo, né, Mia, que essas obras que fazem parte do arquivo, do museu, vieram para o MAB, né, sim, elas praticamente, elas estão vindo a partir do, do começo de março, que elas estão chegando, então nós ainda estamos nesse processo de higienização mecânica, de fotografar, de fazer esse levantamento mesmo, né, para depois até... Sim, boa parte desses artistas que eu citei hoje aqui são os que estavam nesses outros acervos, né? Sim, sim, esses artistas que você citou, inclusive as fotos, são essas, dessas obras que estão migrando, então, na realidade, nós temos 42 obras que estão vindo, né, para cá, e a gente vai ter condição de fazer um trabalho, assim, tanto de deixar para pesquisa, para estudos, mas nosso objetivo também depois é ter condição de apresentar para o público através de uma exposição dessas obras, né, e desde já, já vou dar o convite para você fazer o texto, vai ser a nossa curadora de ter no texto dessa exposição, com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, eu acho que... Eu agradeço. Esse é bastante, e a nossa intenção é realmente dar visibilidade, né, para essas obras, para esses trabalhos, porque, até mesmo porque, assim, em relação aos outros museus, eu desconheço qual é o percentual de obras que eles têm nesse período, mas o que nós temos do MAAB, ele representa um percentual pequeno no nosso acervo, né, eu estava vendo também aqui de 1900, as obras produzidas entre 1920 e 1960, no nosso acervo do MAAB, elas representam apenas 6%, então, mas essas obras que estão migrando, elas vêm com um peso especial, né, elas têm toda essa trajetória, a questão dos viajantes, inclusive, a maior parte delas também faz parte desse livro Olhar da Lucinéia, Então, essas imagens dessas obras também fazem parte desse livro, né, que também é um referencial para a gente. Sim. E, justamente, assim, chamei a Mia para provocar quem está assistindo, né, acompanhando as aulas e querer saber um pouco mais, ou até querer se aprofundar, pesquisar, né, de quanto que também o Museu de Arte é um espaço de pesquisa, né, de arquivo. Então, uma das questões que eu coloquei para ela, né, como é que seria esse acesso ao museu, né, a disponibilização de informação para pesquisa, né, como que o museu lida com a pesquisa, os pesquisadores, com os pesquisadores à procura, fale um pouco sobre se há procura ou não, né, para pesquisar o acervo do MAB em geral, assim, como é que é isso? Ah, assim, a procura não é uma grande procura, né, eu acho que a maior procura que existe mesmo é no arquivo histórico, porque o arquivo histórico, ele tem todas as imagens de vários períodos, né, bem, assim, fundamentados, por isso que a nossa intenção, junto com a professora Sueli, é não fazer a migração apenas das obras, mas fazer a migração de imagens também, de todo o histórico, de exposições que porventura tenham ocorrido, para dar, para fortalecer bastante esse acervo e deixar um bom material de estudo. Mas a procura não é muito grande, durante um período, esse período foram três anos, aproximadamente, nós ficamos com as nossas obras fora do espaço, então, até nós pudemos ter atendido em relação a Elk Ehring, mas lembra, você me passou quais seriam as obras, eu localizei para o Ivan Jus poder fazer a fotografia, então, o mesmo processo que eu utilizei com você na época, foi o que eu utilizei também com alguns acadêmicos da FURD, que também, felizmente, nós temos uma parceria maravilhosa com a FURD, então, eu recebo, assim, acadêmicos, pessoal que está... Opa! parados de exposições, então, eles têm... Até o ano passado era um trabalho maravilhoso, agora ele está um pouco parado, porque em função da pandemia, né? Mas mesmo assim, com a professora Lucineia, a gente já está se organizando para a partir do dia 15 de maio também receber acadêmicos. e aí as pesquisas, as consultas, tem sido assim, mas quando a pessoa precisa, como eu tenho todas essas obras com fichas catalográficas, então, eu disponibilizo lá na sala do MAP a ficha catalográfica, eles podem ter acesso, e aí, existindo interesse, por exemplo, eu tenho também as imagens dessas obras, mas se houver necessidade de ver a obra mesmo e tirar uma foto de melhor resolução, aí nós podemos no acervo retirar a obra, inclusive nessa agora na reserva técnica, a ante-sala, nós já estamos planejando para isso, que tem uma parte que vai ficar fechada do acervo, mas tem uma ante-sala onde nós vamos ter em mesa todas as condições, porque se nós precisarmos levar algum pesquisador, um acadêmico, alguém que precise ver a obra, que precisa fotografar, a gente já pode retirar a obra, ela fica nessa ante-sala, porque aí é uma forma até de proteger, de segurança, porque tem todos os cuidados, em termos de gestão de risco, que a gente tem que ter em relação ao acervo. E futuramente, com esse nosso projeto de disponibilizar online o acervo, então vai facilitar bastante, e eu acho que o interesse vai ser maior, porque muitas pessoas, inclusive, até desconhecem quais são as obras que a gente tem no acervo. Agora, nesse período, a gente já está começando a divulgar bastante nas nossas redes sociais também. Sim, é fundamental que o museu tenha o acesso online, a gente vê o masque, então, quanto é bom a gente ter acesso ao acervo online para a gente pesquisar o que tem, quem são os artistas, enfim, e quando isso não está disponibilizado na internet, fica bem mais difícil, e outra, quando a gente vai pesquisar sobre artista, eu sempre sinto muita falta, por exemplo, de ter uma ferramenta bem simples de busca, seja assim, boa parte dos artistas catarinenses não tem, que é a Wikipédia deles, então, por exemplo, da Elke Ehring, não tinha, e aí eu me meti a fazer isso, não é tão simples fazer, mas tendo acesso sobre a informação sobre o artista, seja qual informação for, já é um ganho, se a gente conseguisse levar mais para a internet as informações sobre eles, eles e elas, o acesso é melhor, a gente conhece mais, e acaba que essa informação circula mais, então, eu sempre penso nessas plataformas, o Wikipédia, é claro que é a primeira que vem, quando eu vou pesquisar sobre um artista, é o primeiro que eu vou acessar lá, e de quanto que é importante os museus fazerem esse trabalho também, principalmente esses museus locais, que tem ali os seus artistas que se esse próprio museu não fizer, dificilmente outro fará, então, é um pouco disso, mas Mia, muito obrigada por aceitar o convite, falar sobre o acervo do MAB, espero que agora quem não conhece, passa, quando for a Blumenau, ou se estiver em Blumenau, visite o MAB, os espaços e o acervo, enfim, acho que é um espaço super importante da arte aqui em Santa Catarina. Agora, Mia, fica aqui comigo que a gente vai ver os comentários que a professora Cidiane selecionou para a gente falar aqui. aqui, o Darlan falou que a autoria do livro do Olhar no Tempo é realmente da Lucinéia Sanches e do professor Balbino Simor-Rot. É verdade, né? Obrigada, são dois. Vamos lá, Cid. Vamos lá, Oi, Miriam. Ela falou, é um curso extremamente importante, material muito rico, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente faz realmente, a ideia desse curso é poder disponibilizar a informação mesmo, por isso que a gente está aí. Leonardo, é maravilhoso imaginar que uma pesquisa tornada pública possa ter impulsionado esse curso, que agora pode impulsionar novas pesquisas. O conhecimento deve ser transmitido e oportunizado a todos. Exatamente isso. Eu espero que saiam muitas pesquisas a partir desse curso, né? De história da arte aqui em Santa Catarina. Elisabeth Fischer é um curso muito importante de material riquíssimo. Muito obrigada. Obrigada, Elisabeth. Adriana, falando no Fritz Miller, hoje em Blumenau inaugurou uma exposição a São Alberto em comemoração a seus 200 anos. A fonte site arte na Cuca de Joinville. Isso aí, obrigada por lembrar, Adriana. Está rolando mesmo. Sabe falar um pouco sobre essa exposição, Mia? Eu ainda não fui visitar, mas é do Luiz Bernardes, que ele fez, ela está em uma exposição a céu aberto na Alameda Rio Branco. E aí tem todo um painel onde tem a parte do estudo, a parte científica e algumas peças feitas pelo Luiz Bernardes. Então, o Luiz Bernardes é maravilhoso, né? Tudo que ele faz, ele faz com muita pesquisa, com muita paixão, com muito bom gosto. E como em função da pandemia, eles fizeram essa opção de fazer essa exposição a céu aberto e ela vai ficar por mais de um ano. Então, durante um ano na Alameda Rio Branco, acho que é 4h67, pode ser visitada em qualquer horário do dia, né? Ah, que legal. O Luiz Bernardes, nesse início, ele está ficando até por lá para receber, para conversar. A Rafaela Bel fez a curadoria dessa exposição. Então, está, assim, de muita qualidade, um trabalho primoroso. Vale a pena ir para Bromenal conhecer a exposição e depois já passa no MAB para conhecer as exposições que nós temos sobre obras do acervo. Isso aí, merchandising. Olha, Sebastião, ele falou, esse casario do Hofmeister está muito semelhante ao que se vê ainda hoje em São Pedro de Alcântara e Rancho Queimado. Então, esse tipo de paisagem, né? Lembra isso, né, Sebastião? Mayara, fiquei a pensar das mulheres daquela época, pois vemos em sua grande maioria artistas homens. realmente tem algumas artistas mulheres, tem a Sinaida, tem a Alma e tem a Coricrã, são as únicas, né? Fora isso, desse material que a gente colheu, não tem, né? Mas há de se pesquisar. E tem a Mia, também passou o trabalho da Freda Gerner, né? Freda Gerner. Mas acho que ela é um pouco depois da década de 60, né? Mas... Da 60, é isso. Porque ela nasceu em 1908, né? Mas começou a produzir na década de 60, né? Não, ela começou bem cedo, com 16, 17 anos, ela já começou a produzir. Ela saía de Indaial, vinha, saía de madrugada de Indaial para comercializar os produtos da venda do pai dela aqui e já tinha aula de artes. Por isso que as cenas que ela reproduz, que ela pinta, são cenas do cotidiano, né? E nós estamos com uma exposição de 13 obras dela no Mausoléu do Dr. Blumenau. Mais um motivo para ver para a Blumenau. Mas eu vou ter o só das exposições. E ainda sobre as mulheres artistas, né? Se for pensar mulheres viajantes, era muito mais difícil. Então, o caso da Júlia que a gente trouxe aqui, né? que a Isabela falou com a gente, ele é um caso quase que excepcional, né? A gente quase não escuta falar de mulheres artistas, né? Mas, no livro, ele fala desse da colônia Blumenau, tem algumas mulheres no meio das artes que não necessariamente são artistas plásticas, né? Tem a Edith Gertner do teatro, tem a... da literatura Hering, como é que é o nome dela? Gertrude Hering. Enfim, tem outras mulheres atuantes, mas não necessariamente nas artes visuais. E outra informação interessante que eu não falei ali quando apresentei as distintas Hering, do Paul Hering, é que quem administrava mesmo, a empresa era a esposa Charlotte Kegel e não o Paul Hering, que ele se recolhia para poder se dedicar às artes, enquanto ela administrava a empresa. Vamos lá. Próximo. Sebastião. É interessante ver a quantidade de oficinas gráficas na região. Encontrei relatos da década de 50 e 60 que muitos clichês para impressão de livros e revistas ainda eram feitos na região de Blumenau. Exatamente. se pensar que o Scheidmantel já tinha uma oficina ali no século XIX e ele tem uma produção vastíssima, assim, é um trabalho a ser pesquisado, sabe? A oficina dele. E tem outras oficinas que ficaram ali, né, em Blumenau. É bem, é outra, outro tema, né, a ser pesquisado. A Kênia. É incrível com você, Daiana, nos motiva a ir além. Vânia, que bom. Estou encantada com o teu entusiasmo. Que bom, fui bem feliz. Eu estou. Vamos lá, Vânia. Graf pintou em suas telas os colegas do sanatório onde permaneceu um bom tempo. Ah, ele esteve para o Joinville, será? Acho que sim, né? Ah, legal, tu tem, Vânia, tu tem esse material, a fonte, ou onde a gente pode descobrir mais sobre esse dado? Não sei se ela responde. Mas pode passar para o Sebastião. Que legal, Dai. Fico me perguntando que artistas usaram essas, usaram essas tintas. Será? Do que ele está falando? Agora eu já passei. Mas o Sebastião trabalha com gravura e quando eu estava lendo ali sobre o, acho que é o Hans Steiner que fez um filme sobre uma oficina de gravura, eu lembrei de ti na hora que eu falei, justamente por ter essa inserção na gravura, né? O Sebastião, ele vai estar conosco aqui para falar do Hugo Mundi. Então, fiquem todos antenados e antenadas. A Noeli, material riquíssimo, até para conversar com nossos alunos sobre essas escolhas desses artistas, sobre o que desenhava e pintava. Justamente, assim, é um material que dá para ser usado em sala de aula, no ensino básico, fundamental, enfim, na graduação, né? Ali tem informações interessantes e a partir dali dá para pesquisar outras fontes, né? Então, é uma infinidade de temáticas e de caminhos que a gente pode ir percorrendo, né? O Franzói, saudades, Mia, profissional maravilhosa e que sabe receber e acolher os artistas. Orgulho de ter oportunidade de trabalhar com a Mia. Beijos. Ah, ele é um amado. Querido. O Franzói, a gente tem muita coisa, assim, como, inclusive, eu lembro sempre que a primeira temporada de exposição do MAD, que eu tive a oportunidade de o coordenar, o Franzói, ele foi curador, foi uma exposição da Linda Po, aquela lado a lado, lenda para a Dayana, e o Franzói foi o curador. E, desde então, a gente tem muita parceria em relação ao MAD, exposições coletivas, individuais, na Federação de Artistas Plásticos. Ele é um amado. E ele é um artista maravilhoso. Ah, que ótimo. Ah, tem muita gente querida aqui. Aqui, quando eu estava falando sobre as tintas, o Sebastião respondeu, as tintas que tu comprou da Henning. As tintas que eu comprei da Henning, eu comprei porque eu estava pesquisando sobre o Henning e eu não sabia nem onde ficavam as tintas Henning. E aí, eu procurei na internet, vi no Mercado Livre, vi que tinha a logomarca e que tinha todas as tintas ali, né? E elas provavelmente são da década de 70. Chegou, não faz um mês aqui em casa e todas são da mesma cor, laranja. Acho que é a única não muito usada pelos artistas. E eu queria para ter e poder ter de perto esse material e da logomarca e de ter ali o endereço, né? Uma coisa mais de fetiche mesmo de quem coleciona, né? E também da Vânia, quando eu falei do Graff, ela está respondendo aqui que as obras, tem obras dele no Museu de Azampuja. O próximo comentário da Vânia é sobre a Mia, faz um trabalho fantástico, deu vida ao Mab, sou frequentadora em todas ou quase todas as exposições. A Vânia também é uma querida e ela também me ajuda bastante, me ajudou muito na pesquisa sobre o trabalho da Freda Guerni, inclusive eu a convidei para dar uma opinião sobre o texto que faz parte da exposição. Obrigada, Vânia. Franciele, como está a visitação nos espaços culturais de Bumenau? Nós estamos abertos para visitação no Mab de terça a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Então, visitação espontânea, ela pode ser feita porque não é um volume grande de pessoas. Agora, para grupos, nós precisamos agendar porque cada sala comporta um número de pessoas, né? Mas aí, a gente pode só entrar em contato com o Mab, a gente agenda, inclusive, no Mab, a gente também tem o hábito de quando são pessoas que dão escola, de acadêmicos, existe a possibilidade de abrir o museu à noite, nós só vamos precisar mesmo de tomar cuidado com todo o protocolo de segurança com o número de pessoas, né? Tem a obrigatória o uso de máscara, todo esse protocolo, mas se precisar marcar um grupo, vai ser um prazer. O Juan, hoje tem a empresa Balgat, que é uma gráfica de alcance continental, acho que eles também têm uma tradição gráfica, né? Ali em Blumenau. Se for de interesse, podemos compartilhar algumas fotos em alta que temos nas produções de Hans Steiner. Claro que temos interesse. Seria maravilhoso se a gente pudesse compartilhar aqui no drive do grupo, né? Ter esse material dele. Muito bom. Obrigada, Juan. O Juan, ele coordena a divisão de cultura da FURB, lá de Blumenau. Eu estive com ele e com o Darlan, né? Ano passado, em novembro, e visitei a reserva técnica da FURB, né? E eu lembro do Juan falar do Steiner, alguma coisa, eu nem sabia direito quem era, né? Mas encontrei, e a Pinacoteca da FURB é maravilhosa. Vamos ver se a gente... Ah, ele disse que vai fazer isso. Ótimo. Boas parcerias. Tem mais algum comentário, Cid? O Charles, amigo Charles, grato, minha e Diana, pelo ótimo encontro. Grandes trocas hoje. Foi muito bom mesmo o nosso encontro. Olha, uma pena que eu tenho que ficar falando pro computador, assim, não consigo, né? ver o pessoal e os comentários ali na hora, essa é a grande dificuldade, né? Mas, tô bem feliz que a minha veio participar desse encontro, de todo o pessoal que tá aqui em véspera de feriado, agradeço muito, muito, muito aos cursantes, né? Da História da Arte em Santa Catarina, pela confiança no trabalho, por acreditar e contribuir, né? Também, pra que esse curso prossiga e quem sabe a gente vai fazer a segunda edição dele, né? Mas, antes de finalizar, eu vou, então, passar a palavra pra Mia, dar as suas palavras finais, e aí, a gente vai finalizando aqui, com a equipe. Então, antes de finalizar, só quero mandar um abraço também pro Charles, e eu sempre lembro que ele também fez parte do nosso conselho, né? Então, o Mab também tem, ele também faz parte da História. Quero agradecer profundamente, quando eu soube do curso, assim, achei que foi um presente, porque coincidiu muito com esse trabalho que nós queríamos fazer, né? Então, me inscrevi rapidinho, porque eu queria muito participar, foi um presente. e depois eu recebo outro presente, que é esse seu convite, pra poder participar, pra falar sobre o Mab, que eu amo, de paixão, né? O Mab, a gente tem maior carinho. Então, foram dois presentes que eu recebi, só tenho a agradecer a todos que estão junto com a gente nessa noite, as palavras carinhosas também que eu recebi do Franzoy, da Vânia, suas também, isso tudo sempre impulsou, Serve como do Chaves, força propulsora pra que a gente continue, né? Se enfrentando os desafios, os obstáculos, mas realizando. Grata por tudo, parabéns pelo teu trabalho, eu disse pra você outro dia, mas agora vou falar em público, você tem esse poder de agregar pessoas, então isso tá muito lindo, parabéns, e tomara que a gente tenha realmente novas possibilidades, sucesso, Diana, você merece. Ai, obrigada, viu? Que ótimo. Fico bem contente, né, com tudo isso, e tantas pessoas queridas, né, e que participam desse curso. Eu vou, antes de finalizar, convidar, então, a próxima aula que vai ser sobre a produção pictórica de Sebastião Vieira Fernandes, que é uma dissertação, né, fruto da dissertação do Marco Antônio Batista, que esteve presente aqui nas aulas e falou, compartilhou da sua dissertação, e eu já chamei ele pra fazer essa fala, né, um artista ali do século XIX, bem importante aqui pra Santa Catarina. Antes da gente fechar, então, eu vou adicionar a equipe, né, que tá nos bastidores, pra dar um tchauzinho pra todo mundo. Cadê? Vocês querem falar alguma coisa? Então, tá, gente, muito obrigada, bom feriado pra todo mundo, né, espero ver vocês na próxima semana, divulguem o curso, quanto mais pessoas, né, assistindo, melhor, fazendo, vamos criando aí uma rede. Ó, o Marco tá aqui, ele tá presente, então, sintam-se convidados e convidadas pra na próxima semana ouvi-lo. Então, tá, gente, um abração pra todo mundo, bom feriado, a gente se vê na próxima terça. Tchauzão, até mais. Tchau. 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 Tchau.